Quem nunca sentiu aquela coceirinha na mão direita e ficou se perguntando, o que será que isso significa? É como um mistério que passa de geração em geração. Desde o tempo da vovó, as pessoas já tentavam decifrar o significado dessa coceira. Será que é sinal de boa sorte? Ou será que é melhor ficar de olho aberto? Vamos desvendar juntos os mistérios da coceira na mão direita. A verdade é que esse mistério já rendeu muita história e crendice popular. É impressionante como cada canto do mundo tem uma explicação diferente para essa coceira. Enquanto alguns acreditam que ela traz boas notícias, outros acham que é melhor se preparar para o que der e vier. Então, prepare o seu cafezinho e vamos juntos desvendar o que significa quando a sua mão direita começa a coçar. Muitas culturas têm suas próprias interpretações. Na tradição popular brasileira, por exemplo, dizem que coçar a mão direita pode ser sinal de que dinheiro está a caminho. Já em outras culturas, como a indiana, a coceira na mão direita pode significar que você está prestes a gastar dinheiro e não para por aí. Em algumas partes da África, acredita-se que a coceira na mão direita é um sinal de que você vai encontrar alguém especial em breve. E você, já ouviu alguma história interessante sobre a coceira na mão direita? Compartilhe com a gente nos comentários. Afinal, esse é um daqueles mistérios que nos conectam. Não importa onde estamos no mundo. Então, da próxima vez que sua mão direita coçar, lembre-se de todas essas histórias e veja qual delas ressoa mais com você. E quem sabe, talvez você descubra um novo significado para esse fenômeno tão curioso. Até a próxima. E que a coceira na mão direita traga boas surpresas para todos nós. A promessa de fortuna Quem nunca ouviu falar da coceira na mão direita e da promessa de dinheiro a caminho é uma crença popular que atravessa gerações e culturas. A explicação mais famosa para a coceira na mão direita é a que todo mundo gosta. Dinheiro à vista. Imagine só. Você está no meio do seu dia. Sente aquela coceirinha e já começa a sonhar com as possibilidades. Dizem por aí que se a sua mão direita coçar, pode se preparar para colocar a mão no bolso. Mas para tirar dinheiro, é claro. É como se o universo estivesse te dando um sinal de que algo bom está por vir. Pode ser um aumento no salário, uma bolada que você nem esperava, ou até mesmo a sorte grande na loteria. Quem sabe aquele prêmio que você tanto sonhou finalmente vai chegar. E para garantir que a fortuna não vai embora, algumas pessoas apostam em simpatias. Cada cultura tem suas próprias tradições e rituais para atrair prosperidade e manter a sorte ao seu lado. Tem gente que corre para esfregar a mão direita em um pedaço de madeira, acreditando que isso vai ajudar a manter a boa sorte e o dinheiro por perto. Enquanto outros preferem colocar uma moedinha ali na palma da mão e fazer aquela figa girar. Cada gesto tem seu significado e importância. E todos têm o mesmo objetivo. Atrair riqueza. Seja qual for a sua crença, uma coisa é certa. A coceira na mão direita é vista como um sinal de que o seu bolso vai ficar mais cheio. Então, da próxima vez que sentir aquela coceirinha, já sabe, prepare-se para boas notícias financeiras. A outra face da moeda. A coceira na mão direita pode ter um significado mais profundo do que você imagina. Mas, como nem tudo na vida são flores, a coceira na mão direita também pode ser um sinal de alerta para o seu bolso. É um lembrete sutil de que é preciso ter cautela com suas finanças. Em algumas culturas, essa coceira é um aviso para ter cuidado com os gastos e não sair por aí gastando como se não houvesse amanhã. É como se fosse um sinal do universo para que você pense duas vezes antes de abrir a carteira. É como se o universo estivesse te dando um toque para segurar a onda e evitar qualquer aventura financeira arriscada. Talvez seja a hora de reavaliar suas prioridades e focar no que realmente importa. Se você é daqueles que acredita nessas coisas, é bom ficar de olho no seu orçamento. Fazer um planejamento financeiro pode ser a chave para evitar surpresas desagradáveis no futuro. Nada de comprar tudo o que vê pela frente. Resista às tentações e pense no longo prazo. Cada pequena economia pode fazer uma grande diferença. Lembre-se, a coceira na mão direita pode ser um lembrete para lidar com o seu dinheiro e com muito cuidado e sabedoria. Faça o seu dinheiro com respeito e ele te recompensará no futuro. Oriente versus Ocidente Uma questão de gênero. E você sabia que o significado da coceira na mão direita também pode mudar de acordo com o gênero? Pois é. Na tradição hindu, se um homem sentir coceira na mão direita é sinal de sorte. Mas se for uma mulher, é melhor se preparar para o que der e vier. Essa diferença curiosa tem a ver com a crença de que o lado direito do corpo masculino emana energias positivas, enquanto o lado direito do corpo feminino está ligado a energias negativas. Intrigante, não é mesmo? Novos rumos, encontros e decisões à vista? A coceira na mão direita não se limita apenas ao mundo do dinheiro. Ela também pode estar ligada a novos encontros e decisões importantes na sua vida. Se você está em busca de um novo amor, a coceira pode ser um sinal de que Cupido está de olho em você. E se você está enfrentando uma decisão difícil, essa coceira pode ser um empurrãozinho do destino para te dar coragem e te guiar para o caminho certo. Confie na sua intuição e siga em frente com confiança. Coceira na mão direita. Veja o que fazer. Se a sua mão direita está te dando aquela coceira insistente, que tal experimentar algumas simpatias para atrair sorte e prosperidade? Uma delas é esfregar a mão em uma nota de dinheiro. Quem sabe a fortuna não dá uma acelerada, né? Outra opção é colocar um anel de ouro no dedo e girar no sentido horário. Mas lembre-se, essas simpatias são como tempero na comida. O importante mesmo é levar a vida com positividade e bom humor. Quando a coceira persiste, hora de consultar um médico. É sempre bom lembrar que nem toda coceira na mão direita é sinal de mistério ou superstição. Se essa coceira virar companhia constante, com direito a vermelhidão, descamação ou outros incômodos, é hora de procurar um médico. Pode ser que essa coceira seja um sinal de alergia, dermatite ou alguma outra condição médica que precisa de tratamento. Cuide da sua saúde e não ignore os sinais do seu corpo. Se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Fui! 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 Fui!